Você sofre com insônia? Demora pra dormir e ficar rolando na cama? Então esse vídeo é pra você. Eu sou Adriana Macedo e é com muita alegria que eu te recebo aqui no meu canal Reiki para Todos. Bom, o Reiki é uma prática integrativa que já faz parte da política nacional desde 2017 e já é recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde no tratamento complementar. E o Reiki tem vários benefícios, muitos benefícios, inclusive esse benefício de melhorar a nossa qualidade de sono. E, gente, tudo isso que eu falo com conhecimento mesmo, com embasamento, eu aplico o Reiki em várias pessoas e é muito comum depois elas relatarem, elas falarem, nossa Adri, depois daquele Reiki, daquela sessão, nossa, cheguei em casa, tive uma noite assim maravilhosa, calma, dormi bem, porque às vezes tem aquilo também, né? Da pessoa deitar, acordar várias vezes, né? No meio da noite e no dia seguinte tá assim cansada, porque ela não descansou. E o Reiki, ele também promove, né? Essa liberação aí da melatonina. Então, é muito importante, gente. Olha essa terapia, é uma terapia maravilhosa, barata, né? Eu até falo assim, sem custo mesmo, porque o custo do Reiki é você fazer um curso, né? Você aprender a canalizar essa energia e depois se auto-aplicar. E depois disso, você vai precisar só das suas mãozinhas lindas e do seu tempinho para se auto-aplicar. Então, o Reiki é uma prática maravilhosa, inclusive na pesquisa do professor Ricardo Monese, né? Que ele fez com os idosos, ali foram relatados vários benefícios, né? Dos idosos após receberem o Reiki. E eu já pude aplicar Reiki assim dentro do hospital, em vários pacientes que não estavam conseguindo dormir, que estavam com ansiedade. E após o Reiki, eles tiveram uma melhora. E depois eles me relataram, né? Que ficaram muito mais tranquilos, mais calmos, mais harmonizados. E, consequentemente, assim, dormindo melhor. Então, é isso. Te convido também, né? A praticar o Reiki, para que você tenha mais qualidade de vida no seu dia a dia. Beijos no coração e até o próximo vídeo.